Olá meus amigos, quem está nos acompanhando aqui no canal, principalmente eu não estou bem, mesmo não estou bem, porque a pensar por o que está a acontecer no nosso país pessoal, aqui no nosso país está a acontecer muitas coisas, antes de mais nada, quero que vocês assistam esse vídeo até o fim, para vocês poderem ver o que está a acontecer no nosso dia a dia. Música Música Acho que vocês conseguem ver Essa moça foi baiada com um agente policial Depois disso a população respondeu esse problema por matar um agente policial Como vocês podem ver aquele senhor dormindo aí Depois disso de matar um agente policial Os manifestantes levaram as armas dos policiais E começaram a queimar Tudo isso está acontecendo aqui em Moçambique Onde o povo está resolvendo esse tipo de problema contra a polícia Música Música Não estou mandando a polícia voltar Música Venâncio é terrível Estamos na praça dos combatentes Não há carro, não há nada Vejam lá isto Vejam lá isto Venâncio é mau Venâncio é mau pessoal Esquecer Esquecer Vamos para um serviço Como chefe de missão de observação eleitoral para Moçambique Considero fundamental que o resultado das eleições do 9 de outubro seja reflexo da vontade expressa nas urnas Embora a campanha e o dia eleitoral tenham decorrido de forma relativamente pacífica As irregularidades observadas pela nossa missão tornaram a ser catalizadores da violência que o país tem vivido nas últimas semanas como resultado trágico de pelo menos 50 mortes Infelizmente, o anúncio de resultados preliminares pela CNI não dissipou as nossas preocupações Afim de assegurar integridade e transparência no processo eleitoral Devolver a confiança dos moçambicanos nas instituições públicas E reduzir as tensões públicas no país Instamos o Conselho Constitucional a analisar os recursos apresentados Dois, pedimos a CNI a publicação de resultados desagregados por meses de voto E três, reclamamos que o exercício do direito à manifestação pacífica seja respeitado Que o uso excessivo da força seja evitado E que todas as partes se abstenham de usar retórica inflamatória Finalmente, considero essencial que as autoridades investiguem e levam perante a justiça Os responsáveis pelos assassinatos de Albino Dias e Paulo Guambe Muito obrigada Poderam a polícia, negociou-se, a polícia já está passada Já está passada a polícia Já está passada Povo no poder 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 Depois fecha Depois devem fechar Povo no poder família, povo no poder, estão aí a dinar os assininhos aí, povo no poder, povo no poder família, o presidente mandou, está acontecendo. Póvo no poder, póvo no poder, póvo no poder, póvo no poder. Aqui todo o barulho que está acontecendo, a população está querendo ver a cara daquele senhor que tem máscara, que está a andar máscara. Aqui em Moçambique, as populações estão a dizer o seguinte, Moçambique já tem soldados de ruandeses, então esses estão a andar a atirar as pessoas com balas verdadeiras e a população está querendo ver quem é esse e de onde. Então por isso vocês estão a ver aí, aqueles senhores estão gritando aí, a querer que ele tire a máscara, como vocês podem ver. E assiste esse vídeo pessoal até ao fim para vocês poderem ver o que está a acontecer em Moçambique. É verdade! É verdade! É verdade! A primeira volta, ele criou o campeonato! Ele criou o campeonato! E as minhas maniasc redes sociais, O que você profounda antes da swipeira? E deixou a 해� ар Penha? E se você casou, E o 먹는 para a apresenta ali, Deixou-me. .. Assim... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto